Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo da Dog Lion. Se você tá chegando aqui agora, eu vou fazer o seguinte, fica aí até o final, porque você tem que saber sobre isso. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rafa Leixo, adestrador e trabalho também com comportamento de cães. Venho ensinando as pessoas a educar, adestrar e entender os seus próprios cães. Eu vou contar pra vocês e também vou falar pra vocês uma das coisas que acontece bastante quando a gente vai treinar o nosso cachorro pra uma educação. Então, se liga só no que vem aí. Bom, no começo do vídeo eu dei aquela pontada, óbvio, pra você ficar aí, pra você não sair daí e pra você se sentir intimidado. Algumas pessoas que se sentem intimidadas, elas tendem a prestar mais atenção. Mas se liga só, o porquê que eu fiz isso aqui? Muito do adestramento ainda é usado isso aqui. Vamos primeiro voltar aqui pra nossa cabeça, pra como a gente foi criado. Basicamente, a nossa mãe, lá atrás, a nossa avó, os nossos criadores, eu não sei quem foi que criou a gente, né? Vamos falar assim, se foi sua avó, se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi seu papagaio, se foi seu menino mogli, eu não sei. Tá? Mas na nossa criação, em algum momento nós já passamos por isso aqui. E o que quer dizer isso aqui? Sempre que a gente fazia alguma cagada, alguma coisa errada... Se você fizer isso de novo, você vai ver, Rafael. Rafael, se você pintar essa parede de novo, você vai ver. Nós já sabemos o que é isso. Quando a pessoa faz assim pra gente, quando ela tem... Ela fecha todos os dedos da mão e mantém o dedo indicador na nossa cara. Primeiro ela vem com um gesto agressivo, que é o indicador. E depois ela vem com um gesto sonoro, que é o que vai acontecer. Então ela avisa, ó. E muitas vezes ela não precisa nem falar nada. Só o simples fato de fazer assim, você já sabe que deu ruim. Então, gente, muitas pessoas que passaram por isso, que sofreram com isso, que tiveram em algum momento das suas vidas esse dedo apontado, no momento de adestramento, de treinamento, de introduzir comandos ou de resolver problemas comportamentais com os seus cães, elas tendem a usar o bendito dedinho. Quais são os grandes problemas que você pode ter ao fazer isso? Primeiro, você vai ensinar o seu cachorro do mesmo jeito que a nossa mãe, a pessoa lá que te criou, lembra que eu falei? E ensinou a gente que isso aqui gera uma autoridade pra cima de você. Então, eu estou sendo autoritário. Você tem que me respeitar por causa desse meu dedinho aqui levantado. Gerando autoridade pra mim, você tira totalmente uma forma de expressão que o cachorro pode ter e você leva ele a uma inferioridade. Então você se levanta e baixa o cachorro. Pensando numa metodologia de trabalho, que é uma metodologia parceira, a gente foge total do que é o trabalho legal. Uma metodologia parceira é levanta o cachorro que você levanta você. Quando a gente trata com metodologias que utilizam desse dedinho aqui, as coisas acontecem completamente diferente. Você levanta quem está fazendo e você subjuga. Coloca o cachorro lá embaixo, mantém ele na inferioridade. A outra coisa que eu acabei anotando aqui é que ele é um gestor de ataque. O que é um gestor de ataque? É um gesto que vai gerar um ataque. Quando você faz isso, você primeiro avisa e depois você vem com a fala. Então muitas vezes as pessoas não chegam a conversar com o cachorro, mas o simples fato delas fazerem assim, o cachorro já tem um receio. Por quê? Depois que ele faz isso, ele vem com uma bronca e aí pode dar ruim pra mim. Então se você utiliza desse tipo de treinamento, você está subjulgando aquele animal. Você está se colocando em autoridade e deixando aquele animal em inferioridade. Não é legal fazer isso baseado nas técnicas de adestramento que nós estamos utilizando, adestradores mais novos ou adestradores que estudam mais e não tão empíricos. O que é empírico? É aquele cara que deu certo e vou continuar fazendo. Não. Baseado em estudos, baseado em treinamentos, baseado em coisas que foram aplicadas em centenas de cachorros, tivemos um resultado XYZ, então vale a pena a gente continuar. Então baseado em técnicas de adestramento mais atuais, esse tipo de adestramento, esse tipo de autoridade não faz mais parte, não é mais o game, não é mais legal. Mais uma vez, eu estou aqui quebrando a teoria da dominância. Se você ainda acredita na teoria da dominância, ela já foi, já caiu aí desde 1988, já foi provada que a teoria da dominância não é legal para o cachorro, não traz benefícios, somente traz benefícios a quem aplica. Acaba com isso? Acaba com isso aqui, continua me seguindo, dá aquela curtida no vídeo se você gostou e me diz aqui embaixo. Rafa, me diz aqui embaixo. Rafa, eu fazia isso. Se você fazia isso e não vai fazer mais, chegou a hora do seu comentário aí. Não tem problema, todo mundo erra, todo mundo faz errado ou todo mundo quer mudar, todo mundo quer conhecer coisas novas. O grande erro é quando a gente fica travado e fechado dentro de uma única coisa, querendo que aquilo dê certo eternamente. Vamos evoluir aí, galera, beleza? Para essa evolução, para eu te ajudar nessa evolução, é super fácil. Não deixa de se inscrever no canal, vai aparecer o cardzinho aqui para você se inscrever no canal. E não deixa também de ativar o sininho. Sempre que você ativa o sininho, vídeos como esse que vão te ajudar aí no seu dia a dia com o seu cão, toda vez que ele for postado, ele vai badalar aí para você. Beleza? Então é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.